4h20 da tarde Aí, sem maldade, não, tô com a dúvida aqui Eu vi o Rios do Magrão falando sobre o bagulho do Dudu Tá na meta de desafiar ele Sábado Aí pai, papo reto, cuzão, papo reto Eu só tô pra desafiar o Johnny Porque o Johnny tá 2x1 pra ele Eu quero empatar, tô na mesma meta da revanche que você tava ontem Eu vou buscar o Johnny, viado O Dudu, pra mim trombar ele Eu tenho que ser monstro e ele tem que ser monstro A ponto de nós passar de fase pra nós trombar na segunda fase É porque esse confronto eu vou falar Isso é um bagulho que eu gostaria de ver, mano Viado, eu sei que é monstro, eu sei que é histórico Mas é o seguinte, irmão, com todo respeito O mano tá num patamar que eu ainda não atingi Pode crer Pra certos moleque da rima, ele já é lenda De um jeito que eu ainda tenho muito o que provar Então se ele é monstro mesmo Nós vai passar de fase, nós vai se trombar Ele só vai me trombar se ele passar de fase Porque eu vou lá trombar o Johnny Ele é monstro, mas é o seguinte Não tô nem aí pra ele, pai, pau no cu dele, o corre dele É dele, meu, o corre é meu Ele é monstro, viado, viado Ele é monstro Tá bom, olha isso aí O Alva tá parecendo um estudante aqui Melhor Aê Nesse meme aqui, o Alva parece o Givaldo Eu me chamo de Givaldo Ele parece o Givaldo, pai Dá um close aqui, ó Vocês aí, na câmera aí, ó Givaldo Agradecer o pessoal do meu fã clube Quero agradecer a Erika O Fernando A Cris Todo mundo aí que organiza as paradas Movimentos, bagulho em prol do nós Quero agradecer e dar um salve Agradecer a aldeia Aí, Bigão As melhores energias, irmão Obrigado, meu irmão Como também é no bastidor Foi da mesma maneira Viado, se eu te trombar, eu não peido Porque eu quero te amassar Mas é isso, o seu fã Cê é monstro Representa a nós Que nós vai lá pra BH pra ver você Valeu, valeu, mano E é o seguinte, boa pra nós, certo? Um salve no pessoal do fã clube Um abraço pra minha gata aí Nós tá fazendo quatro anos Quatro meses hoje, né? Eita Eu ia falar Aê, fala pra encostar Eu falei quatro anos Porque é o seguinte O bagulho Gosta, Lili Gosta, Lili Gosta, Lili Gosta, Lili Aqui, ó Vem, vem, vem Juntos, merece o quê? Vem Aê Vai, tio E aí, Lili Encosta Quatro meses de namoro Certo, pai Encosta aí Eu vou fazer a presa De segurar o microfone Eu queria agradecer a Deus A paciência que ela tem Esse microfone aí Eu tenho só uma coisa a dizer Tá ligado? É, Marisabel Eu te amo Do tamanho da dificuldade Que você é, tá Marisabel? E você é difícil Ele é difícil Mas eu amo Eu só vou levantar Isso aqui pra você Eu só vou levantar Isso aqui pra você Dá um beijinho Dá um beijinho Um beijinho É Se você curtiu esse corte Se inscreva no canal E se você quiser Assistir o episódio completo Acesse o card aqui ao lado Tudo